o salve gurizada tibagol aqui aí ó aparecemos de novo aí tudo jóia com vocês vamos testar o resident evil né saiu a demo aí né o preço dele tá bem gostosinho né se não me engano tá uns 300 conto vamos ver aqui a legenda ligado saída de áudio tv fone de ouvido quando eu ouvido ícones não sei o que lá eu vou jogar no teclado mano que l1 l2 e confirmar aqui né as configurações e pá ajuste não sei o que não sei o que lá tá ok concordo sempre concordo com a política claro concordo também sim concordo esse jogo salva automaticamente muito obrigado por me lembrar ó tá legal nunca joguei isso aqui em nunca joguei vamos ver aqui vamos direto nas opções aqui né vamos para os gráficos né botar a 60 fps pois esse jogo não precisa de 144 resoluções de cena 4k eita nós eu pena da minha placa de vídeo vamos ver se ele vai manter né vamos ver se aguenta né se o pc não aguentar lascou vamos ver aqui controle tipo de controle o que é aqui que a parada não foi aí o teclado pô nada aqui ó a carregar papapá os comandos beleza auxílio de mira não e com controle corrida é segurar sempre aqui não vai não vai ter o teclado e o coiso né mano é estranho né vamos ter que ir do jeito que dá agulizada cor da mira e tal câmera vamos ver desfoque só não gosto de desfoque de movimento desfoque campo de visão papapá é isso aí vamos ver qual é que é vai história principal vamos ver qual é que é eu botei 60 fps porque tá 214 lá em cima não sei né capricorn present 30 de setembro de 98 é é um dia que eu nunca vou esquecer nem eu foi quando o policial em mim morreu e naquela noite o racon city foi obliterada graças as armas biológicas da umbrella eu consegui fugir mas muitos outros não tiveram sorte foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo não que eu tenha tido escolha o treinamento as missões árduas quase me mataram mas pelo menos me distraíram do resto se desse para esquecer aquela noite a dor por um segundo que fosse dessa vez pode ser diferente pode tem que ser claro que tem olha o olhinho bonito tudo trabalhado do cara só não é mais bonito que eu né o resto né faz seis anos papapá isso que eu vou acompanhar mais quando sair o jogo mesmo né vamos ver qual é que é beleza beleza capítulo um a câmera tá lenta pá carvalho agora sim F né tem a pistola ali mas eu não posso puxar ela tá bonitão o jogo hein nunca tinha jogado isso aqui será que ele foi muito longe tem gente gritando aí e portão mexeu lascou quando o portão mexe a morte está próxima quer ver fizeram uma macumba aqui é sabia que fizeram uma macumba banda de macumbeiro olha vamos seguir aqui e não tem medo né e para agachar e levantar seria control né mas vou ter que mudar os botão depois né control é padrão pra mim baixar e levantar e a placa de vídeo tá chorando vamos ver o que tem aqui ó barulho na porta certo que tem alguém ali me esperando uns tonel aqui ó cortar no meio fazer uma churrasqueira lenha tá aqui a carne do lobo tá lá atrás temos churrasco final de semana gurizada só colar aí olha tá bonito hein tá bonitão aumentar um pouquinho o gama né cadê aqui o gama cor 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 é aonde será exibição aqui brilho e agora sim aí ó agora melhorou né tá bonitão hein aqui é quem sabe faz ao vivo né vamos abrir a porta aqui pô de casa posso cortar um tonel ali fazer uma churrasqueira aqui tem mais lenha então nós vamos ter churrasco aí pra todo e sempre alguém em casa ó fechou a porta quem foi cadê cadê aqui tem um pedaço de pau não dá pra pegar olha o cara é macumbeiro mesmo eita essa porta aqui ah vai abrir certo que eu vou tomar um cagaço tá bonito hein ai ó o cara usa que ela escutou na talaia esse cara aí não tá bem das ideias e aí mano cara a minha placa tá indo bem no joguinho hein cara achei que ela ia chorar tá bom ó ah tá aí o cara é isso aí mesmo não é zoeira nem sei se é ai ai boa que botão aperto ah não boa ah escredo três anos de academia rapaz o cara era um tava virando zumbi o maluco eita que bonito que tá o chão aí ó pegamos a chave já rapaz ó já temos arma boa mesmo esquema do 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 oito ai como é que sai dessa tela ai ó ah o que vira logo boa óbvio pegar o documento do maluco aqui vão vazar né mano voltar né claro arquivo obtido aqui ó ó nossa o cara comeu só a parte da casca do bagulho deixou as tripas pra fora vai fazer aí um bucho nossa que fudor tipo de ensopada é esse cara sopa de de abutre e pra que lado nós vamos gente tá bonito o jogo hein gurizada sai aí sopa de abutre churrasco lá fora ah não apertei de novo coisa nojenta alguma coisa me diz que esse cara vai levantar ai ah não opa aqui tem coisa que é que é que é os stores usar a chave usar legal gostei da parada de como usa a chave boa ligou a luz nice o cara é macumbeiro dos piores hein aí ó garrafa de pinga vai da merda ele se encosta aqui não alto lá identifique-se vai dar merda aqui quer ver a hora que eu abri a cortina nossa eu gelei agora sabe não tenho medo de jogar isso aqui me dá uns cagaço as vezes cara é bom jogar as 3 horas da manhã com tudo desligado no escuro e já era o cara tá sem a cabeça quer ver nossa morreu na escuta a situação é complicada que porra tá acontecendo o que eu vou saber cara tu que é o protagonista do jogo tu devia saber esse cara vai levantar esse cara vai levantar atirar ó distintivo gordinho e aí ó aqui é o bagulho de macumba que ele oferece o couro pro diabo preparar pra atirar então tu já imagina o que vai vir né isso aqui é um tutorial o que foi isso abriu a porta lá em cima lá o vagabundo vem 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 que eu tô abrindo o pique seu safado e veio toma sai daí malandro toma isso só piora tá maluco rapaz tu acha que tu é assim pra chegar em mim me mordendo se tu fosse aquela morena de semana passada tá maluco epa ih tem mais um ali é era o cara e agora qual que é o botão da faca deixa eu ver qual que é o botão da faca que tem um botão só pra faca caraca bicho cadê faca 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 bater é F entendi F F de faca é burro abrir mapa e a maleta é i menu é espaço aqui não vai dar ah tá aqui ó examinar entendi ó tem um spray se casa zedá i cabe espaço faz o que ah espaço é posição de luta cadê o maluco vem malandro aqui é o rambo assistiu os 4 filmes dele quer dizer tem mais de 4 né perdeu o maluco onde estás aqui irmão quer morrer errou o machado tu é ruim ah tu tem outro vem aqui otário vem aqui ah tu vai jogar machado toma dole uma dole duas dole três não vem aqui onde é que você vai vem aqui aqui rapaz tá maluco assisti todo o filme do rambo assisti também o peter coiote rapaz tá maluco o que que é isso aqui é definir gira e aqui gira ó boa boa não serve pra nada paquinha aqui rapaz o que que tem aqui não tem nada não sei porque esses vagabundos me atacaram não fiz nada pra eles azedou o caldo aqui hein pra onde que eu vou pra cá não não eu vim daqui né não aqui eu desci aqui eu desci é tem um cadeado aqui ó de ouro epa epa acho que aqueles caras vão virar zumbi e vão querer me comer ah não aqui tá a escada aí gurizada não quero briga hein tentei conversar com vocês uma boa boa se trancou isso aí tem que ser malandro ali ó eles estavam investigando alguma coisa a morte e quem que morreu quem que é isso aí alô ninho aqui é o condor hanggang aqui qual a situação a filha do presidente a bebê águia ela deve estar no vilarejo opa as informações estavam certas ótimo tem que localizar um lago próximo ela pode estar lá entendido manda pro gps não demora algo aconteceu com o povo daqui a minha escolta fodeu fodeu e a gente se fala a gente se fala nossa é dois ainda três aí fodeu boa ah eu sabia que eu ia fazer isso aí treinamento pesado o que que foi malandro tá me olhando com essa cara aí vá para o lago bora vou vazar daqui o maluco me pega no machado três contra um três contra um dá uma suruba nossa tá bonito hein mano cara os caras ali me fazem sushi os três ali bicho por mais que eu tenho faixa preta em cugue faca e muai pólvora tá maluco aqui ó aí ó esse mesmo esquema do oito né agora eu posso carregar a arma aí ó é temos bala agulizada o que que tem aqui é por aqui é eu já ouvi que ali do lado ali tem algo algo estranho eu vou até morrer nem vou salvar o jogo nem deixa salvar pólvora pólvora ó só que faltava usar pólvora para salvar aí sim hein ia dizer que essa máquina de escrever é meio explosiva o que que tem aqui tem um ali o que que tem aqui eita nós ó o corvo ali ó se voar tô fudido voou fodeu aí ó ai 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 opa calma aí gurizada tem que matar dar uma faca de início aí munição boa faca é melhor que munição agachar ó opa aqui tem coisa caixa amarela boa tudo que eu preciso no meio do caos moedas de ouro ah é dois contra um é ah é vem aqui ah não me abriu as tripas ah vai me matar mesmo desgraçado quantos tiros vocês tem que morre aí vagabundo só que não tem um botão pra desviar deles os ataques deles pôvra eita deixa eu usar aqui que eu devo tá fudido na cura né devo tá menstruado aqui ah não tem o bagulhinho ali que mostra ainda devo tá com o boi em campo vambora que que isso aqui tem aqui tudo que eu preciso dinheiro quando eu precisar vier mais monstro vou jogar moeda na cabeça deles dá checkpoint dá checkpoint e moro ai desgraçado ai merda minha canela desgraçado não tenho cura ó aqui pra fazer munição ah tem que craftar os bagulhos legal hein essa parada é legal faz tempo que eu não jogo nessa franquia então cadê o cara sai aqui nossa mãe me abriu toma erva vermelha tem que ter um botão pra eu desviar granada partor do a zumbi ai sim não eu to lascado ó flashzinho mas como é que eu eu esquivo só que tem um botão pra esquivar arremessar como é que arremessa a faca é eu não sei como é que funciona muito bem a mecânica dele mas deve ter um esquema pro cara o cara meio que dar uma brincada pra trás rolada sei lá que caiu ali eita sabe que é o E não R R também da facada botão esquerdo da facada é muito estranho gurizada olha quantos tem ali tem ali me me fodi binóculo olhar os caras vão queimar os brigadiano homem não vou deixar não tá maluco tem que salvar a vida do meu parceiro peraí peraí parceiro que já to indo esses caras aqui tão tudo fora da bitola queimaram pronto moraí isso aqui é em troca do meu parceiro que vocês mataram ali os caras faz pouco barulho pra pegar as coisas meu amigo que tem uma vaca ali que mais tem eita tem que matar um de costa lá aqui ó boa peguei a erva se não me engano combina fechar você combina esta aqui fabricar com esta com rosa o que que dá isso aqui mistura erva cura quase três vezes mais do que tá ó vou misturar erva né bicho erva misturada já viu né o efeito é triplicado olha quantos tem ali não tem um barril pra eu explodir velho onde é que vai aquela vovó ali ah vou te pegar velho peraí deixa os o que tem aqui não posso subir sai pra lá galinha é não posso me esconder já vou te achar eita aí coração eu gosto Shakira um tiro na cabeça de cada um vamos ver vamos lá aí é foda cara três estourei o crânio deles próximo tá matei o que na cabeça desses caras velho tá de sacanagem ah vou morrer caramba me fodi boa aí chegou meu herói o Zé da motosserra uhul ajuda aqui mano tomara que tu seja meu amigo tomara que tu seja meu amigo irmão porque se tu não for eu tô morto cadê o Zé da motosserra nossa aí veio até a mãe do badanha não 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 sai fora sai solta solta vagabundo toma jiu-jitsu rapá faixa branca um grau olha que é nossa me deu uma pasada no meio do zóio sai fora sai fora vem aqui ah tem parry não sei como é que faz o parry mas tem tem parry como é eu não sei vai bater ou vai ficar de vamos mariquinha vai ah não fodeu ainda tem o maluco da motosserra ainda isso bate neles isso valeu abre a porta abre a porta tio corre corre e esse foi a gameplay de residente evil 4 espero que vocês tenham gostado eu não conheço as mecânicas ainda mas parece que o jogo é bem legal só tem que pegar o jeito das coisas ali da facada e tal mas o jogo promete e se vocês gostarem do vídeo já sabem já sabem o que fazer e se quiserem conteúdo eu jogando esse jogo aqui pra vocês é só pedir que nós atendemos vocês valeu pessoal valeu muito obrigado e até a próxima fui